Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos lá, seguindo o nosso estudo do direito penal, artigo 215, crime de violação sexual mediante fraude, tá? Pessoal, esse crime de violação sexual mediante fraude é um crime fácil, tranquilo, e que muitas vezes os candidatos negligenciam esse estudo, tá? Passam direto, estudam apenas os principais tipos, que é o estupro, estupro de vulnerável, importunação, e passam direto aí nesse crime. O que acontece? Em 2016, para o cargo, salvo engano, de delegado de polícia do estado de Pernambuco, caiu justamente esse crime na discursiva. E aí, o pessoal ficou boiando, um crime simples, um crime fácil, que levou muito candidato bom a não conseguir a vaga para delegado de polícia, justamente porque negligencia esse tipo de crime, que é fácil, tá bom? Estupro, crime difícil, todo mundo domina. Os crimes fáceis, os candidatos tendem a negligenciar, tá? Nós não vamos fazer isso, nós vamos estudar todos os artigos com a profundidade que cada um merece, tá bom? E eu vou explicar para vocês como que vocês vão diferenciar na prova. Fez esse estudo aqui? Não é um crime que você precisa estar olhando sempre, se atualizando sempre sobre ele, tá ok? Você vai se atualizar caso haja alguma alteração, diferente do estupro, do estupro de vulnerável, né? Que requerem uma atualização. Esse aqui não. Vamos lá. Artigo 215, então, crime de violação sexual mediante fraude. Vamos ler o tipo e nós vamos conversar sobre ele, tá bom? Tipo fácil, crime, ó, tranquilo para você responder aí na sua prova e não tem como confundir com crime de estupro ou qualquer outro crime aí, tá? E por que não tem como confundir, pessoal? Vamos lá. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém. Professora, mas isso aqui está igual ao estupro? Não, não está igual ao estupro. Sabe por quê? O estupro, o verbo é constranger, tá bom? Então, aqui aparece para vocês constranger? Não, não tem constranger. Aparece violência ou grave ameaça? Não. Então, aqui, pessoal, é diferente do estupro. Quando cobrar na sua prova, a narrativa não vai ter um constrangimento com violência ou grave ameaça. Eu vou ter, sim, uma conjunção carnal, um ato libidinoso, igualzinho eu tenho no estupro. Só que esse ato libidinoso e essa conjunção carnal não serão mediante violência e não serão mediante grave ameaça, tá bom? Então, vamos lá. 215, ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com alguém, pessoa, tá bom? Mediante fraude ou outro meio que impeça ou que dificulte a livre manifestação, então, de vontade da vítima. Eu estou fazendo um ato sexual ou libidinoso, né? Uma conjunção carnal, cópula, pênis, vagina, ou ato libidinoso com alguém mediante fraude. Ou seja, eu estou enganando essa pessoa para ter com ela conjunção carnal ou ato libidinoso. Eu não estou obrigando ela, constrangendo ela, mediante violência ou grave ameaça, tá? Porque a reclusão é de dois a seis anos. Parágrafo único, se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aí aplica-se também a pena de multa, tranquilo? Então, vamos lá para o 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude. Com licença, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente, eu peço desculpas por interromper seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade de nossos mestres aqui da LAC Concursos. Eu sou professor LAC, especialista em concursos públicos, que somente em 2022 eu já fui aprovado em sete concursos públicos. É isso mesmo, em 2022, sou especialista em concursos públicos, que eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada do concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia e também do Corpo de Bombeiros Militar. Gente, olha só, qual que é o diferencial da LAC Concursos? Primeiro, o nosso diferencial, primeiro, preste atenção, tá? Primeiro, nós temos uma ferramenta pedagógica chamada Personal Coach. Personal significa pessoal, Coach significa treinador. Então, aqui você tem um treinador pessoal de concursos. Essa metodologia é baseada em técnicas de administração, em ferramentas de administração, mais precisamente, administração por resultados. Ou seja, todo dia você tem uma meta de estudos, é isso mesmo. Todo dia você tem uma meta de estudos. Papo sério, se você se matricular, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir as nossas videoaulas, essas videoaulas na internet e muito mais lá no nosso site, claro, completas, eu tenho certeza que você ficará competitivo e você terá reais chances de aprovação. Em 2019, nós tivemos também um concurso aí da PM da Bahia, na qual a gente teve aí dezenas de alunos aprovados. Inclusive, nós fizemos aí uma playlist no YouTube super vencedora, super vencedora para a galera. Falou, professor, quanto custa? Olha só, preço promocional. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Curso completasso, super atualizado, item a item do digital. Acesso imediato com foco na banca da FCC. Então, venha estudar conosco aqui na LAC Concurso. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Apenas 11 parcelas de R$ 25,00. Apenas 11 parcelas de R$ 25,00. Apenas 11 parcelas de R$ 25,00.